O Canelinha colocasse na tela a imagem sobre a publicação do presidente Bolsonaro no combate à corrupção de verdade. Por que combate à corrupção de verdade? Porque dias atrás, o ex-ministro, o ex-juiz e o ex-umante de coisa, falou que o presidente Bolsonaro nunca teve como pauta o combate à corrupção, que o combate à corrupção foi uma desculpa para inserir o Sérgio Moro no governo federal. Aí, de repente, o presidente Bolsonaro apresenta uma publicação comemorando um ano, ou melhor, 18 meses, comemorando 18 meses, um ano e meio sem corrupção no governo federal. E aí ele começa, Depois, a Polícia Federal goza de total liberdade em sua missão. Nunca interferi e nem poderia em absolutamente nada. Douglas, sobre esse ponto que eu acho interessante, volta pra gente aqui fazendo favor um pouquinho, Canelinha. O que eu acho interessante nesse ponto sobre a interferência na Polícia Federal é que, de repente, o presidente da República, que é o chefe máximo das Forças Armadas, que inclui a Polícia Federal, tanto que é o presidente da República, quem nomeia o ministro da Justiça, que é o superior da Polícia Federal, e também é o presidente da República que nomeia o diretor da Polícia Federal. Ou seja, o chefe maior da Polícia Federal é o presidente da República, porque é ele que nomeia as lideranças lá dentro. Mas aí, o presidente da República, ele não pode determinar uma diligência da Polícia Federal. Mas o STF, que não tem poder de investigação, pode. Interessante, não? É, eu fico olhando o seguinte, né? Isso foi feito nos outros governos? Eu te pergunto, você que tá em casa aí. Isso foi feito nos outros governos? Houve essa interferência? Houve essa jogada do STF em outros governos, governos de esquerda? Houve na época do governo PSDB? Houve isso lá no colo? Houve isso no Sarney? O STF, um dia, algum dia, da história, né? De 1988 até agora, vocês viram coisa do tipo aqui, depois da nova Constituição? Nunca se viu. Agora, acontece com o cara, ele tem não sei quantos impeachments, o Bolsonaro. Impeachments por quê? Porque o cara é honesto? Mais de 40 pedidos de impeachment. Mais de 45 pedidos de impeachment por um presidente que ele é honesto. O único mal dele, que ele tem, é o seguinte, não fazer tomar lá da cá, não negociar ministério. Cumprir o que promete durante a campanha? Cumprir o que promete, entregar a água que ficou tantos anos lá pra poder entregar de um outro governo, e não entregou. 16 anos de PT, prometendo, estamos levando a água no Nordeste, mas o dinheiro de fazer a água chegar no Nordeste só ia pro bolso dos políticos. Aí, de repente, um ano e meio, o presidente da República, aquele que não ama os pobres, aquele que não gosta de nordestino, aquele que odeia o Nordeste, faz a água, enfim, chegar ao Nordeste. Em um ano e meio. Então, se cria, cria-se também, né, uma CPI da fake news, usaram robôs. Não, é uma coisa, é uma atrás da outra. O cara tá tomando pancada, parece que da grande maioria. Lógico que vai pancada. Ô, Wes, você sabe, você sabe o que eu fico vendo? Quem já viu um drogado se recuperando, eu já vi muitos se recuperando, ele parece que ele tem que, o que você tem que fazer com o drogado? Ele, quando você tira a droga dele, ele fica louco, ele fica doido. O cara fica maluco. Por que motivo? Ele tomou aquilo dele. Parece, o que tá havendo agora no Congresso, com o secou a mamata, é que os políticos estão ficando tão malucos, que criam impeachment do nada, pra poder derrubar um cara, pra poder continuar fazendo o que estavam fazendo. É isso que me parece, cara. É impressionante o que se faz hoje contra esse governo. É impressionante. Inconstitucional. O STF, ele legisla, ele julga e muitas das vezes ele executa. Mas pior é que nesse final de semana ele desceu ao fundo do poço, a mais funda cratera, na sua jornada ideológica, ao fazer um debate entre o ministro da Suprema Corte Brasileira, a maior instituição da justiça do país, com o youtuber. Legal, né? Legal. Esse, de repente, quando você vai pra um debate, ou quando você vai difundir ideias, pelo menos você procura alguém com o mesmo nível intelectual que você. Porque não tem sentido você ir pra um debate com alguém que tem muito menos conhecimento, ou com alguém que não teve um décimo da graduação que você teve, que é o caso, que é o que a gente espera dos nossos ministros do Supremo Tribunal Federal. Aí, de repente, vai se debater com quem? Vé, é o cúmulo. Não existe. Tem coisa que os ministros fazem que vocês pensam que esses caras têm bosta na cabeça. Só pode. Tem merda na cabeça. Não existe. Você imaginar que o ministro do Supremo Tribunal Federal vai debater política, vai debater justiça, vai debater o judiciário brasileiro com o youtuber. Meu Deus. É terrível. É o cúmulo. É terrível. É o cúmulo. Assim, só te... Se... Vamos lá. Se fosse um cara que não fosse aguerrido contra o presidente, é uma história. Mas, cara... Mas se fosse um cara desse jeito, não estaria lá. Pois é, não estaria lá. Não estaria. Que manobra é essa? Eles estão querendo agora também influenciar as pessoas através daquele público. Porque ele tem muito público. Ele tem muito público. Esse rapaz. E... Será que o STF está querendo chegar e, através do público desse cara, mostrar alguma coisa para poder tentar passar um rasteiro ou coisa do tipo no presidente? Porque é o que fica parecendo. Pois é. Assim como dizem que o presidente usou influencers para ser eleito, estão querendo usar influencers para derrubá-lo. Mas não, o presidente Bolsonaro não usou influencers para ser eleito, não. O presidente Bolsonaro usou pessoas de bem, que acreditavam no potencial dele, potencial esse que ele fez questão de deixar claro durante 28 anos sem fazer nada na Câmara dos Deputados. Mas não arredou o pé. É assim que eu penso, é nisso que eu acredito, é isso que eu quero para o meu país, é isso que a gente tem que fazer. 28 anos tentando mostrar para as pessoas qual era o caminho certo a seguir. E eu queria te fazer uma pergunta do Alugrãs, que também não está na pauta. Quando você teve acesso ao Olavo de Carvalho? Quando eu tive acesso ao Olavo de Carvalho? Quando foi te apresentado Olavo de Carvalho como sendo alguém de direito? Ah, sim. Não, Olavo de Carvalho, ele vem andando... O Olavo, na realidade, é o fogo que acendeu o direito no Brasil. Essa que é a realidade. Certo, mas entre Olavo e Bolsonaro, quem nasceu primeiro? Ah, não. Não, mas quem nasceu primeiro foi o Olavo. Em termos de... Em termos... Não, em termos de direita. Quem nasceu primeiro foi o próprio Olavo. O tanto que Olavo... Eu tenho vídeos do Olavo de 1990, em borrachinha, 1980, tem vídeo do lado do Olavo. Olavo candidato, ele se elegeria? Olha, rapaz, se o Olavo se elegeria, eu não sei. Não com o Bolsonaro. Porque foi feito um trabalho com o Bolsonaro, tá, pessoal? Que é um trabalho de rede social, que... Aquilo que eu comecei a falar aqui atrás, isso aqui não começou agora. Começou lá em 2014, a gente já falava de Bolsonaro presidente, o pessoal xingava a gente, falava que a gente era doido, esse cara nunca vai ter condições. Mas lá onde a Dilma, quando a Dilma foi eleita, a gente já publicava essas coisas lá. E quando ali se viu que ele, de forma alguma, conseguiria, teria força para ser presidente e sairia também do cargo de deputado federal que ele ocupava. Então, eu creio que, no caso, todo mundo sabe que o Carlos, que faz a mídia social do deputado, o pessoal chegou para poder esperar e levar realmente quando podia. Em 2018 veio com isso aí e, graças a Deus, hoje nós temos um presidente eleito. Que bom, que bom. Canelinha, volta para a tela a imagem, por favor, para a gente continuar mostrando a comemoração do presidente Bolsonaro sobre um ano e seis meses, um ano e meio, sem corrupção no Brasil. No corrente ano, a PF contará com mais 600 profissionais, bem como o novo ministro da Justiça anunciou novo concurso para mais 2 mil vagas na Polícia Federal. Ou seja, os 600 que já passarão no concurso, mais 2 mil novas vagas serão abertas na Polícia Federal. Também, com a troca do ministro da Justiça, como por um passe de mágica, várias e diversificadas operações foram executadas. A PRF, por sua vez, quase triplicou a apreensão de drogas com o novo ministro. Legal, né? Esse passo aí eu achei interessante porque o ministro Sérgio Moro, de repente, ele queria ser o ministro, aquele cartaz que ia ficar pregado na parede só mostrando que tinha. De repente, vem um STF, tira dele todo o poder de ministro da Justiça, ele se cala. De repente, foi só ele sair? E aí, a Polícia Federal faz uma apreensão gigantesca atrás da outra, começou a aparecer os podres também do PSDB e, de repente, a Polícia Federal, de fato, está protagonizando o combate ao crime organizado e o combate à corrupção que deveria protagonizar durante o mandato do ministro Sérgio Moro como ministro. Exatamente. Interessante isso. Dando sequência, qualquer operação de combate à corrupção ou não deve ser conduzida nos limites da lei. Assim, tem sido feito no meu governo, diz o presidente Bolsonaro. Quanto às operações conduzidas por outro poder, quem responde pelas mesmas não sou eu. Ele se refere, acredito que ele se refere às operações comandadas pelo STF. Afinal, o PSDF também agora acha que manda na Polícia Federal e não o ministro da Justiça. O presidente Bolsonaro não pode ter essa prerrogativa de mandar na PF, mas o STF pode. Legal, né? Como se o STF fosse um poder acima do presidente Bolsonaro ou acima do Legislativo. Com orgulho, diz o presidente Bolsonaro, com orgulho digo, estamos há 18 meses sem qualquer denúncia de corrupção. Isso tem incomodado por parte da imprensa e os derrotados de 2018. Fecha pra nós, canelinha!